Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, me chamo Maricélia Vieira e esse aqui é o nosso canal e aqui sempre tem um pouquinho de tudo, maternidade, o dia a dia, cuidando do lado, a família, passeios, vlogs, um pouquinho assim da minha vida pra vocês, que eu gravo aqui e também trago alguns conteúdos, como teve o da piscina, que é um vídeo que foi muito assistido, algumas coisas que aconteceu com minha filha relacionada à saúde, aniversário, essas coisas. É um canal bem misturado e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que eu já queria trazer há muito tempo, mas eu tava esperando mais adaptação de Manuela. Como vocês viram aí no título, ainda não sei como é que vai estar o título, mas é relacionado ao fim da cama compartilhada e eu nem acredito que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque eu pensei assim que iria demorar bem mais. Deixa eu abrir essa janela, tá muito calor. Agora sim vai ficar mais aleijado. Fim da cama compartilhada, gente. E eu vim falar aqui com um sorriso estampado no rosto, porque eu pensei que iria demorar bem mais, pensei que foi assim com os 5 anos, ou com os 4 anos, né, que ela vai fazer agora em 2023, mas veio e tem, eu acho que um mês, né? Eu tenho uns videozinhos, takezinhos pra soltar pra vocês. Eu não vou saber dizer com precisão, mas tá por volta de um mês. Um mês não, dois meses. Tá por volta de dois meses. Mas assim, um mês com sucesso, sabe? A noite toda. Aqui em casa fizemos a... Caiu bater a porta. Ô, Jesus! Aqui em casa, decidimos fazer a cama compartilhada. Por quê? Manuela ficou no berço dela até nove meses. Na luta, né? Acordava umas 500 vezes na noite. Mas eu continuava tentando. Mamava, berço. Mamava, berço. Nunca dei de mamar ela deitada, sabe? Em cama, nem a rede. Sempre levantei na cama mesmo, sentadinha. Dava de mamar ela. Terminava de mamar. Botava pra rotar, berço. Mamar. E isso várias vezes na noite. Então, assim, na noite, ela se adaptou a acordar ali umas 3, 4 vezes na noite. Beleza, né? Tranquilo. Só que aí, meus amores, chegou a fase do quê? Dos dentes. E aí, parece que o berço dela tinha espinho. Ela mamava. Quando eu botava ela no berço, ela simplesmente não ficava. Isso, ela acordava 10 vezes, 15 vezes de uma noite. Então, assim, a amor trabalhava, não dava pra ele estar se acordando, né? Esse tanto de beijo. Não ia dormir em nada. Ele trabalhava de pedido na época. Não ia ter como ele descansar. E ficava pra mim essa função, né? Então, assim, aí chegou um tempo também que meu esposo trocou de profissão. Começou a trabalhar em outra profissão. E aí, ele trabalhava, ele passava a noite toda fora, né? E aí, o que que acontece? Eu fui pegando essas duas de fora. Não, tá só eu. Então, eu vou colocar na cama. Não, hoje eu coloco. Amanhã eu não coloco. Foi nesse colocando, nesse colocando, a gente foi achando bom, que é muito gostosinho, né? Dormir com o bebê. Ali abraçarinho. E fim, dou o quê? Na cama. Não teve mais jeito. Então, assim, durante o dia, ela dormia no berço dela. E, às vezes, até a noite, eu colocava o primeiro cochilinho. Mas, aí, depois, ela só queria cama. E aí, chegou depois de um ano, gente. Só foi cama mesmo. Ficou na cama. Não teve mais jeito. Lá em casa, a gente só tinha o quarto na outra casa, né? E, assim, era o berço dela no nosso quarto, né? Tudo muito... Era tudo muito juntinho. Era muito pequenininho o quarto. E aí, foi o início da cama compartilhada, né? Foi por uma opção mesmo nossa. Porque, assim, como antes eu trabalhava à noite, e ele tava, assim, no fuso horário muito à noite, só ficava eu. Então, eu não via problema. Era só eu e ela, beleza. E quando tava eu e ela, e ele, ele também achava bom. Aí, tinha noite que eu não colocava. Dizia, amor, coloque. Não coloque. E aí, nisso ficou. Então, fizemos a cama compartilhada. É mais ruim eu acreditar a cama compartilhada pra mãe. Posso estar errada. Porque, assim, amor, ele tá no canto dele. Ele dormiu, beleza. Acabou ali pra ele, fia. Agora, pra mãe, a mãe não dorme, né? Porque, assim, se o bebê acordar, ela acordava, mesmo na cama compartilhada, ela acordava quatro vezes na noite, cinco vezes na noite pra mamar. Era mais tranquilo, porque você tá deitada, bota o peitinho pra fora, a criança mama, e você fica ali dando os cochilinhos, né? Você acorda, acorda. Mas, é um acordar, assim, mais diferente? É um acordar mais descansado, né? Mas, a gente não deixa... É... Tá, filha? Mas, aí, você não deixa de acordar, mas, aí, eu passei... Oi? Deixa eu parar! Vem cá! Você passa a ficar, assim, mais descansado, porque eu tava muito exausto, gente. Pelo amor de Deus, você acorda dez vezes na noite, sentar, toda aquela função... pra colocar o bebê pra dormir, botar o bebê pra mamar, botar o bebê pra rotar. Você, fim do dia, filha, que você foi dormir cansado, e você acorda cansada. Por quê? Porque você, literalmente, não dormiu. Chega e fala. Pessoal, eu vou pra apagar de noite. Pronto. Pra ver os caminhos. É, então, o quê? Sim. Então, literalmente, você não dormiu. Então, assim, foi na fase bem do jeitinho, os que tavam nascendo, e eu acordava muito exausto. O que é que acontece? No dia seguinte, meu esposo passava o dia fora. E aí, era só eu. Então, ficava, assim, uma coisa muito sobrecarregada, muito cansativa. Mamãe, deixa a mamãe gravar. Eu fiquei na sua barriga, quando eu não bebi. Ficava uma coisa, é, muito cansativa, mesmo pra mim. Então, eu optei para o meu descanso, né, colocar na cama. E aí, é ruim, porque você dá de mamar mais de um lado, aí você fica com isso aqui doendo, sabe? Se eu só de um lado. E todo aquele processo que quem faz cama compartilhada sabe. Tem a questão da privacidade do casal, tem a questão da privacidade do casal também, né, gente? Aqui em casa, a Manuela sempre dormiu no cantinho da cama. Porque eu, eu dizia ela, no meio não, porque assim, a gente sempre foi muito grudadinho. Filha, deixa a mamãe gravar. Muito grudadinho, eu e amor, muito agarradinho. Eu digo, no meio não, mano, ela dorme no seu canto. E eu durmo no meio, porque dava pra dormir um pouquinho abraçada com a mãe e um pouquinho com ela, né, quando fosse dar de mamar. Mas ele era tão safado também, que ele dizia, ah, mãe, eu boto ela no meio um pouquinho, porque ela tinha o costume de dormir agarrada com ele também. Vocês acreditam? Eu acho que é o costume desde barriga, né, que a gente era muito agarradinho. Deixa eu ligar aqui. Assim, ó, pessoal. Como era, mãe? Mostra. Isso, assim. Acho que ela pegou o costume. E aí, quando foi esse ano, a gente terminou o primeiro andar, né, da outra casa. E aí, teve que ter um quartinho dela, a gente arrumou o quartinho dela, ela ficou toda aquela empolgação. A questão da cama compartilhada, a questão, assim, de tirar, foi mais difícil pra gente. Pode acreditar, foi mais difícil pra gente que tava acostumada de que pra ela. Por quê? No quarto de manhã, ela já tinha cama de casal. Eu comprei uma cama de casal pra gente e coloquei a minha no quarto dela. Então, ela tinha cama, só que tinha desculpa. Ah, não dá pra dormir porque não tem o ventilador. Né? Tinha janela, mas a gente tinha medo de deixar aberto porque não tinha ainda o gradeadozinho na janela dela no primeiro andar, né? E aí, a gente tinha aquela desculpa. Aí, o ventilador queimou. Aí, quando eu fui comprar o ventilador, eu disse, eu vou comprar dois ventiladores. Vou comprar o ventilador pra mim e vou comprar o ventilador pra Manuela. Então, quando eu cheguei em casa, eu digo, ó, filha, seu ventilador, agora dá pra você dormir no seu quarto. e ela disse, de boa, ah, vou dormir no meu quarto toda aquela fuzaca. Na primeira noite, ela dormiu. Só foi comprar o ventilador. E aí, quem não dormiu foi a gente, né? Porque a gente tá acostumado a dormir com ela, a gente ficou naquela. E ela dormiu, a primeira noite, acho que ela acordou umas três e pouco, chorou um pouquinho e veio pro nosso quarto. É? Quando eu vou dormir no meu bebê? É. Tudo bem, aí eu peguei ela, tava com tanto sono, fiz só dormir. Quando foi a noite seguinte, coloquei de novo. Aí, ela acordou, mas pra amanhãzinha, já não chorou, desligou o ventilador, pegou o lençol dela e veio pro meu quarto. Aí, eu peguei ela e vim de volta pro quarto dela. E assim foi o resto da semana. Sempre ela acordava, três horas da manhã, quatro horas da manhã. E aí, eu pegava ela e vinha pro quarto dela, porque isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Quando você tá nesse início pra tirar a cama compartilhada, quando o bebê acordar que vier pra sua cama, não você ficar na sua cama. Você tem que pegar a cobertinha dele e voltar pro quarto do bebê. Manuela hoje, essa semana, ela teve uns piquezinhos, né? Aí, diferente. E ela acordou. E filha, deixa a mamãe falar, senão o pessoal não vai prestar atenção. Mas tá fazendo careta pra câmera que eu tô vendo. Colando? Hum. E aí, aconteceu essa semana dela acordar quase a semana toda, mas ela tá meio que gripada, tossindo, né? Então, isso influencia um pouco. Mas, quando ela acorda de madrugada, ela vem na cama, chama a gente, mas ela não quer ficar na cama da gente. Ela quer que a gente vá pra cama dela pra ela voltar a dormir. então você vê assim o quanto é importante você ensinar desde o início o cantinho, né? Então, assim, pra mim, a primeira semana foi muito estranho porque eu dormia ali um pouquinho abraçadinha com a mamãe, abraçada com a mamãe. Quando a mamãe dormia, eu me virava pro ladinho dela, que aí ela já não mamava, né? Foi esse ano. Mas, eu dormia agarradinha com ela, então, eu senti muito, muito mesmo. O pai não sentiu, né? Não sentiu tanto, mas eu senti muito. E aí, quando foi na segunda semana, ela passou a semana em manhã, quando ela voltou, eu acho que o mando ela vai estranhar pra dormir no quarto só, né? Mas, coloquei. E, acredite, ela dormiu a noite toda. Eu fiquei chocada. A noite toda. Aí, aqui, acolá, dá uma diferençazinha. Às vezes, acordava quatro horas da manhã, cinco horas da manhã. E aí, depois, gente, ela pegou direto. Dormia a noite toda. Até aqui, na casa nova também, tá dormindo a noite toda. Só que, assim, ela acorda cedo. Porque ela dorme cedo e ela acorda cedo, tipo, umas seis horas. Aqui, pra se adaptar mesmo, ela se acordar cinco horas da manhã, ela tava acordada. Às vezes, até antes. E aí, foi assim. Foi através do ventilador que a gente comprou. Tirou a desculpa, né, gente? E colocou. Então, a dica que eu dou pra você, pra você tirar da cama, né, ali compartilhada, é você ou comprar uma caminha, né, pro bebê, ou se você não quiser comprar uma cama, você já tem, como eu tenho. Colocar uma toalha ali, uma coberta de cama infantil, conversar com o bebê. No quarto dela, eu coloco um abajuzinho. Agora a gente comprou. Quer dar um abajuzinho? Vai lá pegar. Aqueles abajuzinhos de tomada, sabe? Lá na outra casa, não tinha. Então, era tudo apagado, tranquilo. Ela não tem medo de escudo, não era o problema. Então, como é que funciona? Eu vou pra cama, conto uma história pra ela. Quando termina a história, a gente fica... Ó, abajuzinho dela. A gente fica ali agarrada, juntinha, e ela pega no sono. Então, você pode dizer assim, Mari, mas eu... Eu queria tirar da cama, mas só tenho o quarto, né? Vou tirar assim da cama, tem aqueles beijos que o de Manoel era assim, né? Que virava a cama. E eu queria tirar pra colocar na mesma cama. E aí é o mesmo processo. Você vai conversando com o bebê, você vai voltando. As primeiras semanas, vai acordar ou vai? O que é que você pode fazer? Não desistir, porque não é fácil, né, gente? E assim, eu fiquei assim, muito incrível com ela, porque realmente ela só chorou uma noite. somente uma noite. De lá pra cá, ela não chora. Então, hoje, quando ela acorda assim, uma noite ou outra, aleatória, ela chama lá do quarto. O que é isso? Ela passa no papo, filha. Ela chama lá no quarto, né? Quando ela não quer se levantar da preguiça, ela chama lá no quarto. Ou então, ela desliga o ventilador e ela vem chamar a gente no quarto. Então, foi assim que aconteceu. Foi mais difícil pra gente tirar do que pra ela, porque ela aceitou de boa. e eu fiquei beijo, porque eu pensei que ela ia chorar, que ela não ia ficar. Foi igual pra tirar o peito, né? O peito eu tirei numa semana. A primeira semana foi mais difícil. A primeira semana foi mais difícil, mas a segunda semana, pronto. Ela já nem pedia mais e nem nada. E foi assim que aconteceu aqui em casa. É o fim da cama compartilhada, graças a Deus. Porque, graças a Deus, consegui dormir direito, porque mesmo mano ela numa mano, uma vez ou outra ela se mexia e me acordava, sabe? E não tem aquela, Às vezes fica na neurose. Ah, coisa de mãe, né? Coisa de mãe meia doida. Ah, porque vai dormir, porque se me chamar eu não vou escutar, se passar mal, alguma coisa. Mas a gente não pode colocar esse sentimento no nosso coração, porque temos que confiar no Senhor, né? Então, quando a gente vai dormir, a gente faz uma oração e tudo e eu sempre oro a Deus, né? Para que Deus me deixe atenta à noite, se ela precisar de mim, se ela chamar, que eu escute. A porta do nosso quarto é diferente de uma para a outra. Todas as duas já vem aberta. Tanto a minha como a porta dela. Poderia dormir encostada, fechada? Poderia. Eu prefiro aberta, né? Porque quando ela chama de lá, eu escuto no meu. E aí, se ela só chamar e ela não abrir a porta, o ventilador que é muito alto, né? O barulho do ventilador, a gente não escuta. Então, essa semana foi uma semana muito aleatória, que ela acordou todos os dias da semana com esse problemazinha da tosse que ela está. Então, influenciou muito. Então, ela vai lá na cama ou vem eu, vem amor. Às vezes a gente vem para a cama dela é uma e meia da manhã. Fica tarde de manhã. Só que a gente deitou com ela, ela dormiu. A gente já está ali no quentinho, nem levanta mais. Pessoal, eu já separei, onde eu já separei meus brinquedos. Eu só botei o prato e a colher. Sim. Então, a gente vem para a cama dela e a gente às vezes fica ficando mesmo até o amanhecer o dia. Mas foi assim, gente, a dica que eu dou para vocês é compre alguma coisinha nova, se for o ventilador, se for a cama. Eu pretendo trocar a cama dela ainda com a cama de solteiro, né? Pretendo ainda decorar todo o quarto dela que não é decorado, mas criança é muito pelo visual, né? O ventilador empolgou muito ela, o negócio do ventilador novo, do ventilador que era só dela, entendeu? Então, isso ali prendeu muito a atenção dela. Aí depois que eu truquei os lençóis da cama, botei o infantil, comprei o abajuzinho, então foi super de boa. Manuela hoje está com três anos e nove meses, mas ela saiu da cama compartilhada com, acho que está com dois meses já. Então, foi mais ou menos com três anos e sete meses. E assim, Manuela foi tudo bem cedo, né? Para a gente, eu achei bem cedo a questão do peito, que ela deixou com dois anos e dois meses, a questão do desfraude, que ela deixou com um ano de oito meses. Então, assim, foi bem cedo mesmo. Então, é esse o meu relato, espero que possa ajudar vocês, encorajar vocês também. Sim. Encorajar vocês também, né, gente? E aí, é muito bom, porque eu passei a dormir melhor, né? Dormo ali mais espaço na cama, e quando ela se acorda uma coisinha ou outra, que ela chora, fala de noite alguma coisinha ou outra, eu não me acordo, porque às vezes ela fala de noite, ela se mexe, e ela volta a dormir. E quando ela dorme com a gente, qualquer coisinha ali, eu acordo, porque eu tenho um sono muito leve, né? E às vezes assim, a gente quer estar assistindo um negócio nos celulares, conversar alguma coisa com a mãe, fica conversando às vezes até tarde, e às vezes atrapalhar no som dela, tinha que falar baixinho, e agora não tem mais isso, né? Acabou. Então é muito gostoso mesmo, e eu vim aqui encorajar vocês, né? Pra tirar os bebês de vocês da cama, coloca na cama dele, mesmo que seja no mesmo quarto, coloca na caminha dele, dá uma enfeitadazinha aí, dá uma conversada, né? Dá uma enganada aí, que vai dar super certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que possa ajudar vocês, e me contem aqui nos comentários, como é que foi com os filhos de vocês, na questão de quem fez, né? Então, os comentários. Cama compartilhada, que nem todo mundo fez, a questão da cama compartilhada, tá bom? Então, um super beijo. Um super beijo. Ó. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.